Hoje nós estamos dando início, continuidade ao serviço que já é prestado, via consórcio, com atendimento de ultrassom. Hoje o doutor Eduardo veio e ele estará realizando 50 atendimentos. Esses profissionais que vêm aqui para o nosso município realizar esse tipo de serviço, tudo faz parte desse consórcio aqui do nosso estado, né secretário? Isso, eles são prestadores, né? Então à medida que a gente precise, que tem uma demanda alta, reprimida, nós fazemos a solicitação e eles vêm e realizam os atendimentos em loco. E quantas pessoas serão atendidas neste sábado aqui no nosso município? 50. Nós demos prioridades às gestantes que já estão, precisam desse atendimento e desse acompanhamento. Na sequência do mês e durante todo o ano, né? Estaremos trazendo outros profissionais para estar atendendo a nossa demanda. E justamente isso que eu ia perguntar para o senhor, já tem algum outro profissional, alguma especialidade que já vai, já está confirmado para vir aqui para o nosso município? Nós estamos aguardando a liberação, nós já solicitamos o atendimento da neuropediatra, do ortopedista e a princípio são esses, né? E os demais atendimentos são realizados em Rondonópolis. Agora é importante a gente explicar para os nossos telespectadores como que funciona essa questão até o profissional chegar aqui no nosso município para realizar esses atendimentos, como o caso do que está aqui hoje e da neuropediatra também. Como que funcionam esses procedimentos? Nós realizamos o pedido, né? E à medida que a gente consiga juntar uma demanda alta para que eles possam vir, eles são liberados para fazer esse atendimento. Aí comunicam a data que eles estão livres e a gente organiza aqui no município para que tenham uma melhor condição de realizar o atendimento. Agora, secretário, esses profissionais vindo até o município de Alto Garças, é uma forma também do município, né? Da gestão economizar também com os gastos desses pacientes se deslocarem até esse profissional. Sim, a questão de logística também, né, Luiz? A gente otimiza em todo o contexto, né? Menor risco na estrada, consegue atender uma demanda maior em um único dia. E o município de Alto Garças, nessa questão de saúde, a Secretaria de Saúde está aí sempre atenta, né? Para trazer cada vez mais melhoria aqui para o nosso município. Sim, nós estamos em busca diária, né, para atender melhor a população. O objetivo e o foco é sempre esse.